Boa noite! Dia 25 de maio de 2023, programa Conexão Armênia número 74. Logo, logo nos aproximamos do programa número 100. Já me perguntaram o que será que Conexão Armênia está preparando para essa data. Aguardem! Mas, o programa de hoje gostaria de iniciar celebrando 99 anos que Charles das Navurro estaria comemorando, caso estivesse vivo. E por isso, vamos começar com uma homenagem para ele, uma referência de cantores, dos melhores cantores da Armênia, que fizeram uma homenagem a ele, cantando uma música muito famosa do Asnabur, que todos devem conhecer, cantada em francês, que se chama Porto à Armênia. E os armênios cantaram For You, Armênia. Vamos escutar! Porto à Armênia Porto à Armênia Porto à Armênia. 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 Amém. 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 É uma semana de muitas celebrações. A Armênia, dia 28 de maio, celebra 105 anos da sua primeira independência e marcação como república. Portanto, na nossa coletividade haverão várias festividades. No dia 28 de maio, a comunidade Armênia de Osasco celebra 90 anos de Brasil. E haverá uma linda festa. Quem tiver interesse em estar presente, favor fazer contato com a Secretaria da Comunidade de Osasco neste telefone. Também, como não poderia deixar de ser, a Comunidade Armênia de São Paulo tem que celebrar os 105 anos de independência da Armênia. E no Clube Armênio, todas as organizações armênias de São Paulo estarão reunidas num belo churrasco. Você está mais do que convidado. Teremos uma tarde linda com ato cívico, vamos falar sobre a história dessa data, teremos apresentações de dança armênia e haverá uma Copa de Futebol dos times armênios aqui de São Paulo. Tem uma presença surpresa. Se eu contar não vai ser surpresa, né? Mas, bom, falaram pra mim que talvez Marcos Pizelli, que é um jogador famosíssimo daqui, que já jogou na seleção da Armênia, vai dar uma passadinha por lá. Então, se você quiser participar dessa linda festa, venha dia 28 de maio no Sama Clube Armênio, neste endereço. Esperamos vocês! Tire uma foto da sua e compartilhe com a hashtag dia da meia. Mas, em preparação para a viagem que nós faremos pra Armênia em agosto deste ano, esse programa vai ser muito turístico. Eu quero levar vocês pra conhecerem um maravilhoso monumento e parque de Khat Khars, chamado Noratus. Aqui, ó, esse lugar que eu estou. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Ela está parada na frente de várias cruzes. Pois é, é um cemitério, mas tem um significado todo especial. Passando pelo Lago Sevan, geralmente, para os turistas, essa é a próxima parada. É um dos vilarejos mais antigos da Armênia, porque lá a gente pôde constatar um forte da época do bronze. Então, assumimos que lá é uma das regiões mais antigas da Armênia de hoje. Vamos conhecer Noratus e vocês vão entender por que a gente quis viver esse cemitério. Hoje, a gente veio visitar o monumento de Noratus. Aqui, existem mais de mil Khat Khars, sendo que em toda a Armênia existe mais ou menos 5 mil. Então, nós estamos num sítio arqueológico com mais de 20% dos Khat Khars da Armênia. Existem algumas particularidades neste cemitério. Todas as cruzes Khat Khars, talhadas na pedra, estão colocadas na mesma direção, face ao oeste. E todos os defuntos enterrados também têm a cabeça voltada na direção oeste. Com os pés sempre voltados a leste, como se eles pudessem olhar a cruz de onde eles estivessem deitados. Isso fazia parte das tradições antigas, que já se perderam. Quando as cruzes eram colocadas juntas, significava que eram uma família. A cruz grande era a do homem, a do meio da esposa e a menor do filho. Mas algo muito interessante é que nenhuma cruz repete o formato da outra. Não existem duas cruzes iguais neste cemitério. Mas em cada um dos Khat Khars, há sempre quatro símbolos que se repetem, que são quatro elementos da natureza. A terra, o fogo, a água e o ar estão sempre presentes em todos os Khat Khars. Um detalhe muito interessante da Igreja Apostólica Armênia é que nós não temos o costume de representar a Jesus Cristo na cruz. Uma vez que aquela cruz era vista como um martírio. E para os armênios, a cruz é um símbolo de renascimento, é a árvore da vida. Por isso, a nossa cruz é chamada também de cruz com asas, porque essas asas significam o elemento ar, o elemento da vida. Já a água está simbolizada através de momentos como ondas em volta das cruzes e também os animais, pássaros, peixes, flores e até mesmo alguns vegetais. E todas essas decorações simbolizam a água. Ah, mas aqui também nós temos uma tumba com um poder muito especial. É a tumba de um padre que viveu até os seus 90 anos, chamado Ter Garabet. E as pessoas vêm até aqui para fazerem um ritual muito conhecido. Afinal de contas, acredita-se que esta tumba tem um poder especial de curar qualquer tipo de medo. Esses vidros quebrados fazem parte do ritual. Não quer dizer que as pessoas na Armênia desrespeitam os seus mortos. Bom, o ritual é assim. Se joga água na tumba, se lavam as mãos, se lava o rosto e se quebra a garrafa na tumba. Conforme se quebra, o medo vai embora. Como todas as partes da Armênia, existem várias lendas. E aqui também tem uma, que está relacionada com o invasor cruel Tamerlan, que quando chegou neste povoado, o príncipe daqui, que se chamava Keham, tinha muitos poucos soldados. O que ele podia fazer? Tamerlan veio decidido a invadir esse território. Então, o príncipe ordenou que colocassem armas e capacetes nas cruzes e à distância parecia um exército muito grande e bem armado. De acordo com a lenda, quando Tamerlan viu esse exército tão poderoso, ele se assustou e se retirou, desistindo de invadir. Supostamente, os Khatkaars salvaram a vida dos habitantes desse vilarejo. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Transcrição e Legendas por QTers Saindo de Noratus, a gente leva as pessoas para uma degustação especial de queijos e vinhos. E você hoje vai perceber que na Armênia também se fazem queijos de todas as espécies. Não é a França, mas sim o interior da Armênia. Vamos ver as tentações que a Armênia pode trazer para você. E agora nós vamos fazer uma degustação de queijos e vinhos aqui na região de Noratus, perto do lago Semana. Este lugar é muito charmoso, rústico, simples, bem no interior. Onde eles fazem o queijo das mais diferentes maneiras e vocês vão poder comprovar comigo. Vamos lá! O primeiro já aparece. Wow! Olha! 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 Olha esse queijo Olha esse queijo Esse aqui é como fazer em casa Para fazer as combinações Colocar em cima na hora que o corta A gente pode cortar e pôr em cima E vai hoje Cararato Canela Uma incrível seleção De queijos e presuntos curados Geleias E até mesmo esse queijo Enrolado na folha de uva Desde 2012 Eles produzem tudo de forma artesanal Começaram com 6 vaquinhas Através da produção de leite E aí foram se voltando As tradições Não foi algo planejado Mas começaram a fazer O queijo típico armênio E como a safra vinícola Naquele ano Tinha sido muito boa Eles pensaram Que com aquele vinho Eles poderiam produzir Diferentes tipos de queijo Algo que não se pudesse Comer em outros países Usando uma tecnologia própria Então na linha experimental O primeiro queijo Foi elaborado em vinho Banhando queijo no conhaque Gente, nos primeiros 6 meses Eles banham o conhaque Todos os dias E depois Uma vez por semana Já esses são queijos curados Enrolados nas folhas de uva E agora Nós vamos degustar Gente, é uma variedade Enorme De tipos diferentes de queijo Eu fiquei curiosa Para provar Aquele que é curado Passando o conhaque em volta E também quero conhecer O que tem enrolado Na folha de uva E são por mais de 6 meses De cura Mais um jardim Cheio de charme E aqui a gente tem Um bode De 3 mil anos Foi encontrado Num sítio arqueológico Havia uma época Que os armênios Adoravam o bode Por isso até hoje Temos danças folclóricas Que simulam o movimento O bater das cabeças Do bater dos chifres Do bode E isso é uma dança Pré-militar Que é dançada Geralmente Antes de eles irem para as batalhas Enquanto isso A gente vai lá No fundo Nesta casinha Que eles tinham Então Fazendo As deputações E Caínha Family É um negócio Familiar Curado Curado no vinho Curado na menta Por 8 meses Curado em pimenta Por 6 meses Curado na folha de uva Claro que depois de tanto queijo Tanta variedade A Marcela Susmeyan Vai trazer uma dica de harmonização Para a gente Com os melhores vinhos da Armênia Que agora estão disponíveis Aqui em São Paulo Vamos ver o que a Marcela vai trazer para nós Oi Você sabia que a vinícola mais antiga do mundo Tem 6.100 anos E fica na Armênia? Pois é Na Armênia Mas especificamente em uma caverna Nas regiões montanhosas De areninha E Inspirada nessa tradição Tão antiga Da Armênia Com o vinho Eu resolvi trazer para vocês Um pouco sobre a vinicultura Nos dias de hoje Com a vinícola Zoraf Esta maravilhosa jornada No mundo do vinho Começou em 1998 Quando Zorik Garibian Visitou a Armênia Pela primeira vez Impressionado com a beleza E o espírito De sua terra natal ancestral Zorik decidiu passar um tempo Na Armênia Explorando seus tesouros Viajando Conhecendo o povo armênio E descobrindo os segredos E tradições do país Foi então Que ele entendeu Que a Armênia Tinha uma cultura de vinho Profundamente enraizada Mas que parecia frágil Após anos de domínio soviético Foi então Que Zorik mudou de ideia Sobre a compra de um vinhedo Na Toscana E decidiu retornar As suas raízes ancestrais Na Armênia E fundou a vinícola Azorá Azorá Tem como um de seus diferenciais A utilização de técnicas De vinificação antiga armênia Utilizam o Karas Que é uma ânfora de argila Para armazenamento do vinho Uma referência encontrada No sítio arqueológico de Carmir Blue De 3 mil anos atrás Que remete A era de ouro Da vinificação armênia E como funciona? A fermentação do vinho Ocorre em tanques de argila Com temperatura controlada O envelhecimento do vinho Ocorre por cerca de 12 meses No Karas Que curiosamente Ficam enterrados no solo Com apenas um quarto Acima do nível do chão E depois O vinho engarrafado Onde evoluem Por mais seis meses Antes de serem comercializados Este método ancestral Exclusivo da Armênia Fornece controle específico Da temperatura do líquido Durante o envelhecimento Ao criar uma disparidade De temperatura Entre as partes enterradas E expostas do recipiente Gerando uma rotação natural Lenta e contínua do vinho Durante o envelhecimento no Karas Por mais que outras vinícolas Utilizem ânforas de barro A técnica de enterrar os barris Parcialmente O fundador da Zorá Nunca havia visto E conseguir resgatar Essas técnicas tradicionais Não foi fácil Já que os anos De domínio soviético Apagaram essas tradições Então Zoríque Precisou cavar fundo Explorando as uvas Antigas esquecidas E experimentar Várias maneiras Para entender Como fazer Os melhores vinhos possíveis A Zorá Permanece ferozmente Leal Às variedades Nativas armênias E eles não param por aí Continuam investigando Explorando E experimentando E agora Uma colocação interessante Não existem viveiros De mudas na Armênia Como no resto do mundo E muitas das variedades De uvas armênias Estão à beira de extinção Algumas inclusive Foram encontradas Apenas em antigos Vinhedos Abandonados Em um mosteiro Próximo do século XII Por isso Eles contam Com métodos Da velha escola De propagação De novas vinhas A partir Destas Estacas Sobreviventes É um processo Lento E demora anos Para se chegar Ao ponto De poder apresentar Um vinho Outro foco Da vinícola Zorá É preservar O caráter da uva Na expressão Mais genuína Do terroir Nada é adicionado Mantendo sempre Sua personalidade São usados Fermentos naturais Com mínima intervenção Filtração suave E uma quantidade Mínima de conservantes Os vinhos da Zorá Proporcionam a emoção De se beber história De se beber 6 mil anos de história Em cada garrafa E eu tenho uma notícia Quentinha Para dar aqui Para vocês Em breve Vocês vão poder degustar Os vinhos da vinícola Zorá Aqui no Brasil Aguardem Porque a gente vai avisar Por aqui Quando e onde Olha Um grande beijo Tchau Depois de todo Esse queijo E vinho Vou compartilhar Com vocês Uma receita Que nós postamos Essa semana No nosso Youtube E fez muito sucesso Alguém aqui gosta De chocolate prestígio? Alguém aqui conhece O Bounty americano? Então Facílimo de fazer E olha só Essa receita Bounty Com três ingredientes Para isso A gente usa Coco ralado Adiciona Leite moça Mexendo Até ele virar Uma mistura homogênea Depois Você formata A massa Com as mãos Dessa forma Deixe descansar Na geladeira Por meia hora Enquanto isso A gente derrete O chocolate Ao leite Ou amargo Mergulhamos Os cocos No chocolate E lambuzamos Os quatro lados Ele vai voltar Para a geladeira Por mais meia hora Prepare o café Porque eu já estou Chegando com os Bounties caseiros Mais gostosos Desse mundo Siga o nosso canal Deixe seu like E salve a receita Mas como eu estava Dizendo A cada quatro anos Existem Jogos Olímpicos Na Armênia São jogos Olímpicos Na verdade Entre as diásporas Armênias Do mundo todo Chamam-se Jogos Panarmênios Este ano Teremos a oitava edição Dos Jogos Panarmênios E do dia 2 de agosto Até o dia 20 A Armênia Estará bombando De turistas Pessoas do mundo inteiro Vão para lá Participar Competir Existem diversas provas De atletismo Vôleibol Esse ano Vai ter vôlei de praia Vai ter futebol feminino Futebol masculino Basquete Luta Boxe Xadrez Ping pong Tênis Enfim Muitas modalidades O Brasil Vai levar Uma delegação Oficial Para participar Das competições Adivinha do que? Futebol É lógico Brasilia São Paulo 32 marah São Paulo Do modo Desejo Tejo Be Bridge SYK Portanto, estaremos embarcando num grupo super animado E vamos representar o Brasil com a camiseta e a sua bandeira em Erevan Se você quiser fazer parte do grupo que virá fazer turismo Enquanto os nossos atletas fazem todo o esforço para trazerem um troféu para nós Entre em contato aqui por este WhatsApp Que a gente te passa todas as informações Serão 12 dias e nós vamos rodar a Armênia Não ficaremos apenas em Erevan Mas sim provaremos todos os gostos, cheiros e sabores que a gente traz todos os programas para vocês Então, o que você está esperando? Já reservou as suas férias deste ano? Teve vontade de viajar para algum lugar exótico, mas não sabia aonde? Então, viaje com quem conhece Venha conosco para a Armênia Aproveitando que o mês de abril foi totalmente dedicado ao genocídio armênio Agora em maio teremos o lançamento de um livro romanceado É um livro romanceado escrito por uma brasa armênia aqui de São Paulo Que se chama Garota Armênia E a gente não podia deixar de trazer isso primeira mão para vocês Em português Isso é uma raridade São poucas as pessoas aqui no Brasil que escrevem sobre o genocídio Ainda mais de uma forma que pode alcançar tanto adolescentes como jovens adultas Eu acho que vocês vão amar Eu estou louca para ler esse livro Com vocês, Ana Carolina Vejam só a história do seu livro Hoje nós temos conosco a Carol Kerlacan Essa Armênia linda, maravilhosa A Carol escreveu um livro chamado A Garota Armênia Onde ela conta uma versão romanceada do genocídio De uma pessoa que escapou Conta para nós um pouco do enredo da sua história, Carol Então, já começa com a protagonista velhinha Lá para os seus 80 e poucos anos, em 1988 Só um petisco Porque as pessoas precisam ler o livro Lógico, só um petisco Só um petisco Ela começa explicando para a neta dela A história Então, ela começa explicando para a neta dela E a neta dela fala Não, eu quero ouvir Eu quero saber, vovó, dessa história E aí começa 1915 e tal E começa a saga dela Enfim E o romance que ela tem dentro do livro Que eu não vou dar spoiler, claro Mas é uma coisa bem tocante E eu acho que a gente vai aprender E bem surpreendente Pelo que você me contou Eu imagino que as pessoas vão ler e vão falar Nossa, como ela pensou nisso? Exatamente Conta para nós Quando que seu livro vai estar Já está lançado Ou será lançado? Está em pré-lançamento agora Na Amazon E no site da editora Pandorga Também, né? A livraria da Vila Algumas livrarias É digital e físico A pessoa já pode comprar A história da garota armênia É uma moça que veio para o Brasil, certo? Sim Ela conseguiu vir para o Brasil Depois de tudo, né? E construiu, lógico Uma nova vida Aqui, né? E, enfim O final do livro Ao mesmo tempo que é comovente Mas é um final alegre também Que bom Final Felizes Eu gosto de Final Felizes Eu detesto o livro Gente, quando eu pego um livro Eu falo que o final é triste Sabe? É Eu sempre faço um mistério Tem um mistério no livro E tem uma coisa surpreendente Mas, Carol Então, resumindo É um livro É um romance Que conta sobre o genocídio Mas tem um lado místico A moça veio para o Brasil Isso E vai ter todo esse lado esotérico Ou seja É tudo que os nossos telespectadores Vão querer ler Tenho certeza Que vai ser, assim, um sucesso Ah, que bom Gente, cheguei um pouco cedo Na Livraria da Vila Mas é porque eu queria ser Uma das primeiras A pegar o autógrafo E o livro da Ana Já está lá A postos Vamos ver Com que força E com que garra Essa menina escreveu Esse livro Hoje Eu vou comprar um Para dar um presente especial E eu tenho certeza Que a pessoa que vai ganhar Vai gostar E muito E eu tenho certeza Gente, que emoção Eu comprei o meu E aí Esse final de semana Já vou ler E você Já tem o seu livro Da Garota Armênia? Está esperando o quê? Corre para cá Porque ela está fazendo Os autógrafos hoje Enquanto a nossa amiga Está ali Dando os autógrafos Dos livros Ou dá uma voltinha Na Livraria da Vila Aqui no Shopping JK Eles têm livros De fácil leitura Muito romance Muita coisa Como eu posso falar Livro comercial E faz lógico Que também Tem muita ficção Tem todos os tipos De interesse Mas tem Muito livro legal Para a moçadinha Que quer uma leitura Fácil Rápida Tem até aquelas coisas Que os japoneses Coreanos Eu não sei Esses animes Está fora da minha Da minha época Isso daí Mas RPG Enfim É Uma livraria Muito agradável Bem no centro Comercial Business De São Paulo Na região do Brooklyn Do Shopping JK Se você não conhece Dá um pulinho aqui Nosso programa Conta com o patrocínio Das Espirras Dosa Uma grande opção Para quem quiser Experimentar a culinária Armênia No conforto Da sua casa Lembrando também Que eles possuem Uma vasta linha De congelados Nos melhores Supermercados Da cidade E o Davi Com Brujan Muito ocupado Essa semana Mas Não deixou De compartilhar Conosco Uma volta Que ele deu Também na Armênia Pela catedral De Etmiadzin Que foi a primeira Catedral da Armênia Construída em 301 Depois de Cristo Vamos ver Como foi o giro Do Davi Por Etmiadzin Assim A gente faz Com que você Sempre mergulhe pela tela E esteja mais perto Da Armênia Enquanto você assiste O nosso programa Para vocês pessoal Bom dia Pare luz Como dizem os armênios Hoje é domingo O dia está amanhecendo E logo de manhã Uma das coisas Que eu não poderia Deixar de fazer Aqui na Armênia É vir à igreja Afinal domingo É o dia da semana Que os cristãos Costumam ir para a igreja E eu Aqui na Armênia Também não poderia Deixar de ir para outra igreja Senão o Etmiadzin O Etmiadzin Aqui é o lugar Onde fica localizada Essa igreja Que é a primeira igreja Cristã construída Na história da humanidade Eu não sei se você sabe Mas a Armênia Foi a primeira nação A se tornar oficialmente Uma nação cristã E essa construção Essa igreja Foi a primeira construção Realizada Construída Com o propósito De reunir cristãos Para que eles pudessem Estudar a Bíblia Para que eles pudessem Se reunir Prestar o culto Ao próprio Jesus Cristo E buscar se tornar Mais parecidos com ele Para mim é uma honra Infelizmente a igreja mãe Está fechada para a reforma Ela está sendo restaurada E isso significa Que ela está de pé até agora Mas Suas paredes Estavam cheias de umidade Por dentro E havia um risco De desabamento Então há dois anos atrás Ela foi interditada E ela está sendo restaurada No momento Só de colocar a mão Na parede santa dela Já é uma grande oração Voltaremos aqui Quando ela já estiver restaurada E você pode vir para a Armênia Comigo Para mim é uma honra Poder estar aqui E se reconectar Com essa energia Da igreja primitiva Infelizmente ao longo De toda a história Do cristianismo E da humanidade A mensagem de Cristo Ela foi muito deturpada Hoje em dia existem pessoas Que se dizem cristãs E pregam uma mensagem Dizendo que foi Cristo Mas que está muito diferente Do que Cristo falou E voltar para um lugar Que basicamente É o berço do cristianismo Onde as pessoas Que construíram esse lugar Basicamente Estavam somente olhando Para Cristo E buscando De maneira pura Se tornar parecidas com ele É incrível É fascinante Para mim como cristão Voltar para esse lugar Eu já vim para cá Em 2013 Junto com os meus tios Com a minha priminha E com a minha avó Que por sinal Eu queria dar um muito obrigado Porque eu estou aqui Visitando vários lugares Que eu já tinha visitado Com eles E é uma honra Muito grande Poder voltar E essa igreja Ela foi construída Pelo Santo Gregório O Iluminador Em Armênia É o Surpo Cricorlo Savorit O Etmiadzine É a igreja mais importante Daqui da Armênia E a segunda delas É a igreja de São Gregório O Iluminador O Surpo Cricorlo Savorit Que fica em Yerevan E agora Eu estou saindo aqui Da igreja De São Gregório O Iluminador São Gregório O Iluminador Ele é conhecido Por ser o mais importante Dos santos Aqui da Armênia Ele teria sido O responsável Por evangelizar A nação Armênia E fazer com que A Armênia Fosse a primeira nação cristã Da história da humanidade Essa é uma das igrejas Mais importantes E há quem diga Que aqui nessa igreja Existem várias relíquias Ou seja Utensílios Que o próprio São Gregório Ele utilizava A igreja Armênia Ela possui santos A quem ela atribui Um respeito muito grande Não adora Como se fossem deuses Mas admira E essa igreja É uma igreja Muito bonita Muito famosa É um símbolo Também no centro De Erevan E até hoje A Armênia É predominantemente cristã Você encontra igrejas Em vários lugares Arquitetura E o cristianismo armênio É muito reconhecido No mundo inteiro Por ser um cristianismo Que pôde preservar Suas raízes Foi uma honra Muito grande Poder ter estado Ali dentro Poder ter feito Uma oração E poder ter Me sintonizado Com o alto Dentro dessa Que é uma das principais Igrejas aqui de Erevan Por razão de luto Com a perda De um grande colega Da comunidade armênia O programa de hoje Terminará mais cedo Erevan Tamdjan Era professor de armênio Português e inglês Com especialização Em linguística inglesa Foi professor assistente Do curso de língua Literatura e cultura armênia Do departamento De letras orientais Da faculdade de filosofia Letras e ciências humanas Da universidade de São Paulo Era assessor consular No Consulado Geral Honorário Da República da Armênia Em São Paulo Tendo publicado Artigos e comentários Sobre questões Linguísticas armênias No jornal diário Armênia de Buenos Aires Do qual também Foi correspondente Por vários anos Foi redator-chefe Do extinto site Armênia Jornal virtual Da coletividade Armênia do Brasil Bem como assessor Do primaz Da diocese Da igreja apostólica Armênia do Brasil Irvant Foi secretário Do conselho representativo Da comunidade armênia Por diversas gestões Exerceu grande papel Nas atividades culturais Na União da Juventude Armênia De São Paulo E na Associação Cultural Armênia de São Paulo Como primaz Da igreja apostólica Armênia do Brasil Assessorou e traduziu A grande obra Do arcebispo Marrakiah Ormanian A igreja dos armênios Foi responsável Pelo suplemento Em português Do SIPAM Órgão da comunidade Da igreja apostólica Armênia do Brasil Bem como responsável Pela sessão de notícias Do extinto informativo Da comunidade de São Paulo Exerceu o cargo De secretário-geral Da ACASP E traduziu a vasta obra A coletividade armênia Do Brasil De autoria Dor Ciprest Esnik Bartanyan Nos últimos anos Foi também editor Do jornal do domingo Semanário da diocese Da igreja Uma grande perda Para toda a coletividade Armênia do Brasil Sentiremos muito Sua falta E por este motivo Encerramos o nosso programa Por questão de respeito Lembrando para vocês Que o programa Conexão Armênia Não é apenas Um programa de Youtube E também não é apenas Um programa de televisão Ele está disponível Nas diversas plataformas Você pode acompanhar Todos os nossos programas Através do canal do Youtube Caso você tenha perdido ele No comecinho da televisão E você pode também Conectar pela rede Connect TV E se você tiver O sistema Roco De televisão Não só no Brasil Como também Na Europa Estados Unidos Canadá Você pode ver A Armênia Na sua tela Então Se você gostou desse programa Deixe seu like Ative a notificação Siga o nosso canal Para que você nunca perca Quando nós entrarmos no ar Traremos sempre Muitas novidades Para vocês E gostaríamos Que a Armênia Estivesse cada vez mais Próxima do seu coração Então Para terminar este programa Só poderíamos fazer Uma pequena homenagem Para o nosso grande mestre Asnavour Fiquem vocês Com um pedacinho Do vídeo De quando ele esteve Fazendo um show Lá em Erevan Na Armênia Kishêr Paris E até daqui 15 dias Jouer Jouer zigan Jouer pour moi Avec bruit Lui de flamme Afin de courir La voie Qui dite à mon home A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL